tá torto, coitado bicho, só falta 100 quilômetros acabando de subir a Serra da Cachoeirinha, a panturrilha pediu arrego agora, vou contar pra vocês a situação que acabou acontecendo essa noite, nós ficamos um período ali entre a Serra da Rita até a Barra da Areia sem comunicação, porque não tem internet e aí fizemos uma janta, tudo, e enquanto isso fomos tentar procurar uma internet, conseguimos do vizinho, e a hora que nós conseguimos conversar, começou a cair um milhão de mensagens para o Ala, que um parente dele bem próximo acabou sofrendo um problema de saúde grave e ele teve que sair, teve que voltar, conseguiu uma carona e voltou para a cidade, então infelizmente ele não vai estar conseguindo terminar o caminho junto comigo, eu pensei a noite inteira sobre a respeito de poder continuar ou não, mas como é um projeto que a gente tinha já faz juntos há muito tempo, a ideia era concluir junto, mas não sei, por um motivo ou outro as coisas acontecem, porque tem que acontecer, eu já tinha desistido, tinha avisado já para me buscar, mas comecei a caminhar, subi a serra, uma parte difícil da cachoeirinha, estou até meio ofegando, e pensei, o Miguelzinho está aí acompanhando o trajeto inteiro, e talvez você não foi para o Ala continuar dessa vez, vai ter uma outra oportunidade para ele estar continuando, mas eu resolvi continuar sozinho, porque está tudo programado, está tudo certo, né, incidentes acontecem, poderia ter acontecido comigo, né, essa caminha de cima da serra, friozinha, essa serração, tudo mais linda, pense, um caminho escolhido assim, a dedo, a prefeitura, o Ala que organizou, até eu mesmo com os meus pitacos, achei assim, cara, que negócio perfeito, que lugar melhor para dar uma descansada, né, boa tarde seu bugreiro, ai, vamos dar uma descansadinha, dar uma ajeitada no protetor, e esse aqui é o Miguelzinho, não sei se eu contei a história dele, mas o Miguelzinho, na hora que nós saímos lá da cidade, ele está acompanhando nós desde a igreja ucraniana, deixa eu ver se tem aqui a distância só para vocês ver quanto que o homem já está andando com nós, hein, 58 quilômetros, acredita? Isso é um companheiro de verdade, chegando na encruzilhada, fosse aqui reto pela estrada maior, seria na linha Paraná, e ali onde o Miguel, ele já sabe o caminho, bicho, vai, razo, que tá, e pra lá é a Barra da Areia, quer dizer, tá meio na doida, vai pra Barra da Areia, Miguel, pro outro lado. Acabamos de passar para o quilômetro 60, a panturrilha está judiando, mas alta pouco, só a metade. E aí E aí A temida serra do Barra da Areia Pegando a noção Sebastiano Já enchemos a água Prontando o almoço Estamos aí no bar do Copo Sur, hein, né, conhecido E meio-dia, 65 quilômetros Comer uma carãozinha e partir para o São Sebastião Comer uma carãozinha e partir para o seu amado A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL